Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta aqui com a nossa base normal, né? Entre aspas, queria agradecer o empenho do pessoal nos comentários e nos likes, valeu muito a pena, a galera deu o like mesmo, foi pesado o retorno que eu tive, queria agradecer, queria pedir para que continuasse assim, foi muito bom, a galera meteu o dedo no like sem dó, tá? E espero que continue assim, para a gente continuar cada vez mais trazendo conteúdo para vocês aí, né? Então, vamos lá, vamos para o vídeo aqui, primeiro vamos colocar algumas coisas para fazer, primeira coisa, acho que eu preciso de mais uma composteira, eu acho que uma composteira só não está dando conta, mesmo com o bichinho ali dentro ali comendo, fazendo poluído, a impressão que eu tenho é que uma composteira só não está dando conta não, aí beleza. Segunda coisa agora é que a gente precisa aguardar, tirar essa água daqui, mandar essa água para cima, enquanto vai fazendo isso, vamos atrás de uma pesquisa aqui, que é informática e depois a gente precisa de condutores de baixa resistência, porque a gente precisa do cabo condutivo também, E aí, depois vamos para forças em alta temperatura e finaliza com o transporte de sólidos, né? De coisas importantes para pesquisar no momento, são essas pesquisas aí que tem para fazer. E eu vou aproveitar para gastar essa água fazendo essas pesquisas, tá? Essa água aqui eu não vou mandar para lá não, vou mandar só essa água aqui mesmo. Já já vou dar uma lida ali nos comentários, mas vamos colocar esses duplicantes para trabalhar um pouco, eu vou ir em direção a esse bioma de... Esse bioma aqui, e eu quero ver se eu encontro o volframito, que eu vou precisar de volframito, que a condutividade térmica dele é 30, né? Para os tubos, para a gente fazer aqui a parte da produção do oxigênio. Como é que ele vai chegar lá, né? Se eu não abrir essa parte aqui. É... Vou colocar o duplicante lá, já coloquei prioridade 9, ok. Eu estou pensando já em começar a fazer a mudança aqui já, viu? Mas como eu não pesquisei ainda a parte dos transportes, a parte da logística, então eu não vou mexer nisso aí agora não. Enquanto os duplicantes vão escavando aqui para ver se eu encontro o volframito, vou começar a dar uma olhada aqui nos comentários. Começando aqui pelo Rodrigo Vicente, ó. Eu sempre deixo o like nos vídeos do One. Valeu, Rodrigão. Beleza, mano. Obrigadão. Olha o Jonathan aí, ó. Apareceu. O Jonathan não para. Quando ele começa, mano, é igual uma metralhadora. Eu faço assim, uma só bomba, um bloco acima das eletrólises e uma abaixo das eletrólises. Ela fica em cima de blocos de malha. Boa, Jonathan. É... Vou ter que apelar agora. São 7 minutos e 8 segundos. Já falei para ele. Quando completar duas horas aí devendo, eu faço dois vídeos. Marcelo, como os vídeos são longos, às vezes no meio do vídeo, dá uma lembrada meio que na edição. Coloca... Eu estou providenciando isso aí já, Rodrigo. Eu tenho isso aí nos vídeos do KSP, mas eu estou providenciando para os vídeos do One. Eu não quero usar os mesmos do vídeo do KSP no One, porque senão fica estranho. Ele está entrando ali, ó. Vou dar uma olhada aqui. Ah, o Wolframito lá na frente, ó. Vou continuar escavando aqui. Ele consegue? Não. Você tem que cavar aqui, ó. E eu consigo chegar nesse Wolframito aqui, ó. Ótimo. Acho que isso aqui é o suficiente. Deve ter mais ou menos uma tonelada aqui. 3... Não, 500... 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30... Tem mais ou menos 3 toneladas e meia aqui. Vai dar mais ou menos 1.700 kg. Uma tonelada e 700 vai dar mais ou menos aqui. Espera aí que a gente já volta para os comentários. Vamos só focar aqui. Vou aproveitar que esse bioma aqui é pequenininho. O que eu vou fazer? Já vou colocar uma escada de granito aqui. Sempre construo uma escada de granito no bioma gelado. Vou subir uma escada de granito aqui, ó. Vou abrir essa área aqui, ó. Por quê? Porque eu vou jogar... Provavelmente eu vou jogar água quente aqui. Vou abrir essa área aqui. Vou fazer duas piscinas aqui. Uma de cada lado e vou jogar água quente. Porque aqui não, né? É. Aqui tá. Aqui tá bom. E vamos abrir... Nessa direção aqui. Deixa eles pegarem tudo aí. Outras vão fazendo esse serviço. Vamos secar... Secar nada. Tem que colocar desodorizadores aqui. Um aqui, um aqui, um aqui... E um aqui. Beleza. Então, serviço aí. Vamos continuar aqui nos comentários. Vamos lá onde eu parei. Ah, não. O pedacinho com a L dançando. É a musiquinha. É muito bom. Eu tomei um... Não tomei um strike, tá? Por causa desse vídeo. Por causa dessa música aí. Mas eu... É... Eu perdi a monetização, né? Me enviaram uma notificação dizendo que eu tinha perdido a monetização do vídeo. Por causa da música, né? E perguntaram se... Podia manter essas configurações. Eu mantive. Porque eu não monetizo vídeos no YouTube. Você só consegue monetizar quando você passa de mil inscritos. Então, eu deixei. Não tem problema nenhum. Pode pegar o dinheiro dos vídeos aí, mano. Só que não vai rolar, não. É... Esse modo janela me corrói por dentro. Enfim, vai ter todas as criações nessa base? Não sei, mano. Não sei. Todas as criações eu acho que não vai ter, não. Acho que não vai ter todas as criações nessa base, não. É ruim, área. Porque se eu coloco tela cheia, o One minimiza quando você clica fora. As configurações de vídeo do One são horríveis, tá? São horríveis. Tem muita coisa que eles têm que melhorar ainda. Ó, o Vasco é de Lisboa, Portugal. Mandou um abraço aí. Valeu, Vascão. Que edição da hora. Gostei. O pessoal gostou da edição, hein? 37. Bloco de granito. Granito só altera a decoração, né? Não. O bloco de granito, ele tem maior condutividade térmica e também ele tem mais calor específico, tá? Vasco. É... 9 horas e estamos com 71 likes. Nós atingimos... Peraí que tem alguém sufocando aqui. Cadê? Tenta se focar vivo. Ah, seu Zé Ruela. Não, você derrubou o bloco que você ia construir, seu Zé Ruela. Vamos daí. Aí. Caramba, quase, hein? Agora tem que fazer de volta a escada. Ok. Pra passar pra lá tem que quebrar aqui. Ele pula aqui e consegue chegar lá. Ok. Tem que tomar cuidado com isso aqui que é gelo poluído. Mas tá menos 33, né? Vai demorar muito pra... Aí. Beleza. Só foi um susto só. Vou voltar aqui. Onde eu parei. É... 9 horas e estamos com 71 likes. Mais 30 só. Beleza. Chegamos aí no objetivo e vamos ver se a gente chega nesse vídeo aqui também. Nossa, enxurrada de comentários. O pessoal caprichou, né? Marcelo cria pacu das neves utilizando o resfriador aquático. E me lança nessa base e só não coloca mineiro experiente. Os caras tão com medo de morrer, mano. Vamos ver se eu vou criar pacu das neves. Vamos ver. Sempre deixa o like. Vacila assistir uma coisa boa dessa e não dá like. Olha aí o Pedro Pinheiro. Inclusive, esse foi o vídeo que eu tive mais dislike, tá? Só porque eu pedi like. Esse foi o vídeo que eu obtive mais dislike. Mas só um aviso aos navegantes aí. O like e o dislike pro YouTube é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O like é só uma maneira positiva de encarar, né? Que as pessoas estão assistindo. Tá? Mas o dislike e o like pro YouTube é a mesma coisa, tá? Então eu não acho que o vídeo vai ser pior por tomar dislike, não. Porque não vai ser. Só pra avisar. Lembra o povo de dar o like no meio do vídeo. Eu tô providenciando isso aí. Danilo, não se preocupa, Marcelão. Pois se depender de mim, eu sempre deixo meu like antes mesmo de assistir o vídeo. Valeu, Danilo. Obrigado, mano. Olha o André Batista aí. Não sei se fez de propósito, mas na música tava sincronizado as palmas com os talais dos dedos da dancinha do Dupe. Cara, foi de sem querer. Mas é só no comecinho ali que fica sincronizado e depois sincroniza de novo, né? Mas foi de sem querer que sincronizou aquela parte ali com as palmas, com os talais dos dedos. Vamos dar uma olhada aqui de volta aqui no jogo. Ó, já tem o Wolframito já disponível. Agora eu já posso secar essa água aqui. Aqui eu quero fazer o seguinte. Eu quero construir três blocos de altura aqui. Que eu vou trabalhar diferente dessa vez. Eu não vou trabalhar mais com os... Os... Os transformadores na lateral, não. Eu tô sentindo muita dificuldade em trabalhar com os transformadores na lateral. Eu acho que se eu trabalhar com os transformadores... Na vertical, né? Se eu trabalhar com os transformadores na horizontal, eu acho que eu vou ter muito mais espaço e muito mais linhas disponíveis do que trabalhar com eles na vertical. Eu vou tentar fazer isso nesse vídeo aqui. Só que eu preciso esperar acabar essa água, né? Pegou mais um duplicante. Já já a gente vê se pega ou não. É... A outra... A outra piscina que eu vou fazer vai ser nessa parte aqui. E... Ela vai ser de bloco de rocha ígnea. Então ela vai começar daqui, ó. Então ela vai ter 40 também. 40 vai dar onde? 40 dá... Aqui, ó. Aí. Já medi já a distância. Agora é só construir. É até aqui, 40. Aí 6 de altura. 2, 4, 6. Aqui eu não posso construir porque ainda tenho... A Mucura onde tá. Como é que tá a pesquisa? Eu tô fazendo ouro sem parar, viu? Não esquece que eu coloquei pra fazer 5 toneladas de ouro. Já foi metade, ó. Deve ter aquecido aqui um pouco. Olha lá. A gente foi atrás de uma planta do frio. Já vamos colocar ela ali, já. Pra não perder tempo. Cadê? Vaz de flores. Vamos colocar ela aqui, ó. Não perder esse... Esse meio de fortuna aí gigantesco que é a planta do frio, né? A planta do frio é... Pode nem ser considerado meio de fortuna a planta do frio, né? A mecânica extremamente forte do jogo. Até aqui tá bom. É só deixar eles gastarem agora essa... Essa água. É... Já vamos fazer aqui o esquema. Eu acho que eu vou deixar desse tamanho mesmo sem precisar de bloco... Essa altura aqui, né? É, aqui eles vão conseguir alcançar. Quatro de altura. Aí, aqui eles conseguem chegar até lá. Acredito eu que eles conseguem chegar até lá. Tem que tomar cuidado com o oxigênio poluído. Vou colocar aqui uns... Um aqui. Um aqui no meio. E um lá naquela ponta. Pronto. Construir o vaso. Plantinha do frio aqui. Já pra começar a controlar já essa... Que calor aqui que tá gerando. É só que perderam o acesso à planta do frio. É uma impressão minha. Ok. Vou voltar aqui nos comentários. Vamos lá. O André Batista continua aqui. Marcelo, não sei se percebeu. Ou pode ser coisa minha. Mas parece que a CIDs agora vem com muito bioma de lima ao redor da base. E eu tô enfrentando um problema. Sempre entro no bioma e meto bala. Vou destruindo todo o limo. E mesmo com vários e vários desodorizadores no chão. O ar fica tomado de oxigênio poluído. E os duplicantes ficam doentes. Você tem uma estratégia mais eficiente pra não gerar tanto oxigênio poluído? Eu corto na horizontal com 3 de altura. E vou fazendo andares de 3 em 3. Então, André. É o seguinte. Da maneira que eu faço, geralmente. Eu não uso isso aqui. Isso aqui eu tô usando nessa série por indicação de um inscrito. Já sabia da maneira. Isso aqui é bem antigo, inclusive. Fazer isso aqui. Mas funciona muito bem, cara. Você fazer uma piscininha e colocar um armazenador dentro. E colocar pra armazenar limo em prioridade 9. Cara, funciona perfeitamente bem. Funciona perfeitamente bem. Então, você faz pertinho lá de onde você tá escavando. Você viu que eu escavei todo esse limo aqui. E praticamente não gerou oxigênio poluído. Só gerou porque aumentou demais a pressão na parte de cima. E aí eu não percebi. E aí quando foi ver, tinha duas faixas de oxigênio poluído aqui. Mas aí eu coloquei desodorizador aqui e aqui. E resolveu. Eu acho que essa aqui é uma maneira válida pra você. Eu dificilmente uso esse método aqui. Mas eu acho que é válido pra você isso aqui. Eu quero dar uma esticada nessa água aqui. Pra eu tentar... Trabalhar com isso aqui o mais rápido possível. Colocar pra descer aqui. Esticar essa água até aqui. Porque aí vai ter um espaço maior com água pra bomba puxar. E aí eu consigo secar o chão mais rápido. Voltando aos comentários. Pedro Pinheiro. Vale a pena fazer a estação de fertilizante pra todos os tipos de planta? Reduz o uso de alguma fertilização especial? Planta, planta coquinho, fósforo, cogumelo, limo? Ou é praticamente a mesma coisa? Só é desperdício de energia? O Metal Bear fez um layout interessante. Onde a logística leva todos os ingredientes. Daí não há escape de gás natural. Com isso, um geyser é possível manter... Mano, eu acho que você, Pedro. Eu acho que você misturou dois raciocínios em um comentário só. Eu não entendi muito bem o que você queria dizer. Mas a primeira parte de fazer fertilizante pra todas as plantas não vale a pena, tá? Demora pra fazer o fertilizante. Vai muito recurso. Vai energia, tá? É muito melhor você plantar mais do que fazer fertilizante. Você pode usar os fertilizantes iniciais, que vem no bioma inicial, como meio de fortuna, tá? Você pode utilizar a estação pra plantar cogumelo, essas coisas. Mas depois que acaba, eu não aconselho fazer fertilizante... Não aconselho mesmo, tá? A dica que eu dou é sempre plante mais ao invés de... De aumentar a quantidade de... Fazer fertilizante. Eu sempre falo pra plantar mais, tá? Então a dica que eu dou é essa aí. E quanto a parte de automatizar a plantação... Inclusive, eu acho que eu vou até automatizar essa plantação aqui nesse sistema da dica lá do... Que eu esqueci quem foi que deu a dica aqui do armazenador aqui dentro com água. Eu acho que eu vou até automatizar a plantação de cogumelo, tá? A gente só vai ter que aumentar a quantidade aí bastante, porque vão ser três ciclos a mais. E aí o duplicante não vão precisar nem colher, tá? Vai ser tudo automático. Vai cair sozinho o fruto e vai colher, vocês vão ver. Na hora que eu fizer, vai ficar da hora. Então, eu acho que eu vou fazer automatizada a plantação de cogumelo. Só que ela vai ficar bem maior que isso aqui, tá? Ela vai ficar bem maior que isso aqui. Mas não agora. Vamos lá, continuando aqui. Vamos ver como é que tá a situação. Abrir aqui. Como é que tá as pesquisas? Já terminou. Agora eu vou pesquisar aqui os condutores de baixa resistência. Deixa eu ver se eu já posso começar a fazer a parte aqui dos... Vamos ver. Bloco de granito. Pode ser mesmo. Vou fazer com três de altura. Eita, passei. Só o oxilito que não é pra escavar, né? Obrigado. Aí, eu acho que... Vamos fazer umas medições aqui. Mini transformador. Vou fazer de cobre mesmo, tá? De cobre que aqui não vai esquentar nem ferrando. A gente tá em cima da piscina aqui de água fria. E eu vou separar em duas linhas assim, ó. Animador, uma... Duas... Não dá pra construir aqui porque tem uma ranga árvore. Então, é aqui. Onde caiu? Nossa, caiu no meio. Certinho. Não demorou. Faz mais duas pra cá. Vai ser uma aqui e uma aqui. Fiz alguma coisa. Ah, não. Tá certo. Aqui. Uma aqui e uma aqui. Aí, que beleza. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas de 2K. Pra cima. Vai ser muito melhor. Isso aqui vocês vão ver. Vai ficar muito melhor dessa maneira aqui. Eu já tô até visualizando já. Dessa maneira vai ficar muito melhor. Vamos abrir aqui já. E abrir aqui. Tá preso aí, né? O cidadão de bem. Conseguiu, né? Abrir aqui. Beleza. Já comecei ali a providenciar essa parte. Já escapei ali. Quanto de voo pra mim, então eu fiquei. Falei 1,700. Deu 1,664, hein? Quase, quase. Quase. É, por que o cara não veio terminar aqui, mano? Vem terminar aqui primeiro, que depois eu vou mandar água quente pra cá. Fazer duas piscinas aqui, ó. Mandar água 40 graus pra cá pra começar a derreter essa água fria aí. Se a gente precisar, tá guardada. Opa. Hum. Ok. Ok. Retiro o que eu disse de mandar água 40 graus. Como é que tá a pressão aqui? Hum, tá muito alta já. Mas pelo menos tá vazando água. Vamos. Agora ficou difícil de passar aqui, né? Vou ter que passar por aqui? Caramba, ficou ruim aqui de acessar, hein? Mas tem dois biomas gelados aqui, mas tem que começar pelo mais alto, né? Acho que tá melhor... Eu escavar, continuar subindo aqui. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a estação de trajes aqui, ó. Tá? Vou fazer a estação de trajes com alga. Eu tô com... 19 toneladas de alga. Vai dar pra fazer. Eu preciso só de uns dois trajes só. Eu já tenho já tudo aqui certinho. Vamos providenciar aqui. Uma saída pro lado de lá. Uns três trajes, acho que tá bom. Três trajes. Tudo de ouro. É... Vou precisar de energia. Nossa. Vou precisar de energia. Deixa eu ver. O que mais? Tá de oxigênio. Talvez eu faça já aqui mesmo, já. Fazendo essa área aqui, ó. Como que tá bem... Bem sossegado. Só tem um pouco de germes aqui, mas... Tá bem tranquilo aqui de oxigênio. A pressão tá boa. Vou puxar daqui a bomba. Fazer uma bomba aqui. E puxar. Pra cá. Eu fiz de rocha sedimentar, né? Por que caiu rocha sedimentar se eu não tinha usado nenhuma vez? É... Cubo de... Arenito. Aí, boa. Tem mais energia lá pra cima. Vamos colocar um sisteminha automatizado nisso aqui. Só pra gente ter aquele controlezinho manual. Não dá pra confiar na bomba ligada, não. E mandar um duplicante aqui pra desligar no momento de... De precisão. Vamos lá. Constrói isso aqui rapidinho. Ó. Tudo isso aqui era oxigênio poluído, tá? Não esqueçam. Isso aqui era tudo oxigênio poluído. Vamos fazer a fábrica de trás aqui mesmo, só pra agilizar. Quem tá sufocando e aonde? Olha só. Que bonito, hein? Ah, eles pularam pro lado errado. O importante é conseguir sair daí. Tô louco. Um preso lá do outro lado. Ainda bem que tinha um oxilito aqui, né? Tem dois, na verdade. Deixa eu tirar isso aqui pra eles não escavar esse oxilito aqui. Muito bom. Tô evidenciando ali. Acho que eu tenho uns caniços já. Quanto eu tenho de caniços? Tenho dois. Deveria ter mais, né? Deveria ter mais. Cadê? Tem caniço aqui, ó. Pra pegar. Essa sala aqui tá independente. Quantos caniços tem aqui, ó. Tem três. Dá cinco. Vai faltar ainda. Eles estão com acesso aqui, né? Cortar aqui, ó. Pra eles perder o acesso. E desativar isso aqui por enquanto. Aqui, pra conseguir pegar essa fibra de caniço. Eu preciso... Uma escada aqui. O que eles conseguem pular? Não vai afetar nada, tá? Porque aqui são dois cômodos separados. Olha lá. Esse aqui não tá contando como parte do refeitório. Então tá de boa pegar esse caniço aqui. Caramba, eu jurava que eu tinha mais caniço, hein? Olha lá, tá vendo? Eu espalhei a água. Não dá pra secar ainda, mas eu vou conseguir secar muito mais cedo. E a pesquisa terminou. Agora vamos pesquisar transporte de sólidos. Espero que essa água dê. Eu acho que vai dar, sim. Tem bastante água. Já escavaram aqui. Agora só conseguem passar por aqui. Olha a velocidade de construção do Felipe, mano. Caramba, hein, Felipe? Esperava mais de você. Entregar traje. Entregar traje. Entregar traje. Prioridade nova. Tenho acesso. Cinco caniço. Preciso de mais um. Colher tá pronta, né? Demorou. Só colher. Prioridade que tá. Nove. Beleza, agora eu tenho seis. Dá pra fazer três certinho, tá vendo? Meio de fortuna. Meio de fortuna. Não precisa se desesperar. Usa o que o jogo te proporciona no início. Tô construindo ali de boa. Aqui eu vou ter que esperar ainda. Se eu abrir por aqui, dá pra ir de boa. A água poluída já vai ficar aqui dentro. Daqui ela não vai passar, então tá tudo certo. Vamos produzir aqui três trajes. Pra gente já iniciar já essa parte. Prioridade nove. Olha lá. Tranquilo, ó. Todo aquele oxigênio poluído tá aqui, ó. Só que é daquele jeito, né? Com germes. Ele vai acumular. Tá vendo? Tem 60 quilos, ó. Pelo acúmulo, é pouco. Entendeu? Por ser 70 quilos de oxigênio e só ter 7 mil germes, são poucos germes que tem. Tá? Mas... Ixi, vai quebrar o fio. Ela deve estar danificando em algum lugar. Aqui, ó. Mas é rapidinho. É rapidinho. Só três trajes. Quebrou? Quebrou o fio. Rapididade nove. Repara aqui. Beleza. Só esperar que ia quebrar, né? Porque também eu tô... Coloquei uma carga gigantesca. Aí fez dois trajes já. Tá fazendo o terceiro. Ó o dano de sobrecarga, ó. É muito forte porque a carga tá muito alta no fio. Mas acho que acabou. Vamos ver. Acho que vai dar tudo certo aqui. Ó, tá vendo? Deu 11 mil germes em 150 quilos de oxigênio. O oxigênio tá morrendo. Os germes, quer dizer, estão morrendo. Tá vendo? Tá vendo? Cercado por oxigênio. 13% morto por ciclo, tá? Então vai ir diminuindo ainda mais essa taxa aí. Mas o duplicante vai respirar oxigênio com o germe dentro do traje. Tá? E é capaz que ele fique doente sim. Vamos ativar já isso aqui. De volta. Vai produzir mais um traje. E a gente pode colocar pra finalizar isso aqui logo. A ideia que eu tive aqui é de escavar pra cá. Tem mais cogumelos aqui. Aqui ele consegue descer. Não quero passar pela água poluída. Mas eu vou descer pelo absarito aqui. Desce 2. Tem água poluída aqui no caminho. Vou descer 2 aqui. É, escavando aqui vai ficar só uma piscininha aqui embaixo. Eu acho que não vai ter problema não. Descer de 2 em 2. Ó, vamos ver como é que ficou o traje pra ele. Consegui se clicar nele, era bom. Vamos ver como é que tá o germe. Ó, tá vendo? Ele já deve ter respirado a essa altura todos os germes do traje já. Porque nem que tá mais subindo. Só tá diminuindo. Ele já inalou tudo que tinha pra inalar já. Dentro desse traje. Então aqui já tá zerado já. Ó, o próximo já tem menos germes ainda. Tá vendo? Vai morrendo cada vez mais. Até que zera. Tá? Essa quantidade de germes é tranquila aí de receber no traje. Onde comemorou ali. Vamos continuar descendo pelo Absalito. 3 aqui. 2 aqui. 2 aqui. Fez um barulhinho aí, mas eu não faço nem ideia do que foi. Melhor fazer a escada já aqui, ó. Aqui tem que ser a escada e de granito, eu acho. Tá bem longe. Desliberar essa pressão aqui. Prioridade 9 aqui. Dá pra entrar por aqui. Eu posso cancelar tudo isso aqui. Como é que ficou os germes aqui dele? Tá vendo? Não passou de 2%. É muito tranquilo. Muito de boa. Tá. Aí aqui, essa água quente aqui. Ah, caramba. Não tem nem 3kg de vapor essa porcaria. Mas tá bom. Já é uma água. Já que dá pra... Pra iniciar alguma coisa aqui. Descer aqui. Eu fiz do quê? Tem que ser de amálgama de ouro aqui. Aqui não tem jeito. Bomba aqui. Nada aqui. Eu acho que, ao invés de eu puxar um fio pra algum lugar, acho mais fácil eu construir um gerador aqui, viu? Pra puxar essa água. Tem carvão aqui pertinho. Só vai trabalhar pra essa bomba aqui. Eu acho que é melhor eu construir um gerador aqui. Se eu fizer ele de amálgama de ouro, ele dificilmente vai sobreaquecer. Porque o próprio vapor produzido vai deixar ele a 110 graus. E aqui. Bateria inteligente. Liga os dois. Liga tudo isso aqui. Aqui. Agora o cano não vai ter jeito, né? O cano vai ter que... Seguir o caminho dele. Um... Um roxo sedimentar pra ir esquentando o caminho? Não. Tem que ser cano adiabático. Porque quando passar pelo gelo, vai congelar a água dentro do cano. Depois isso aqui tudo a gente desconstrói, tá? Isso aqui é só para iniciar o processo aqui de derretimento ali do gelo, tá? De qualquer maneira depois a gente vai ter que fazer e também para não deixar os duplicantes sem nada para fazer. Deixa eu ver, um aqui e um aqui. Então vai ser dois lugares onde vai pingar água. Vai pingar água ali e ali. Pronto, olha aí que perfeito. Coloquei ali, beleza. Vamos acelerar. Consegue ir três duplicantes para lá, então tá de boa. Aqui quando enche a bomba para. Tudo certo. Pesquisa. Tá finalizando. Sim. Eu preciso do engenheiro mecatrônico, né? Logo mais. Já vamos providenciar ele aqui. Ó, o Felipe já tá 100%. Já eu tô vacilando. Ele tem que ir para Office Boy. O Jonathan Mensageiro. O Regachi Mensageiro. O Glorious, acho que agora ele vai para Zelador. E o restante tá de boa. O Lennon Blema já tá em Artista ali. Tá reclamando um pouquinho da moral, mas... Tá de boa. Os dois estão tomando debuff de moral. Pesquisa finalizou. Forge já o Temperature. E com isso a gente finaliza as pesquisas essenciais, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso. É, com isso a gente finaliza as pesquisas essenciais. Controle Animal também é essencial, mas... Nem tanto no momento. Já dá para fazer em outro local depois. A gente pode até passar... A bomba para cá já. Passar a bomba para cá. Acho que é melhor. Com boa água. A gente ficou meio preso nesse episódio por causa dessa bomba aqui, né? M9. Limpa aqui. E deleta tudo isso aqui. Cadê os cabos? E os canos. Saída pode deixar ali mesmo. Aí aqui eu controlo a outra bomba e já era. Como é que tá a pressão aqui? 3kg. Ainda tá baixa ainda. Mas subiu bastante a temperatura, né? Ok. E são mais dois... Transformadores. Fazendo de cobre, né? Um aqui. Um aqui. Eu acho que com isso... Ainda não, porque tem que... Deletar toda essa parte aqui. Vai ficar muito bom, ó. Vai sair uma linha em linha reta aqui, outra aqui, outra aqui. Aí com as linhas saindo em linha reta... E aí... Caramba, eu queria muito achar um vulcão. Iria muito achar um vulcão. Iria ajudar muito o vulcão. Que eu vou... Isso aqui eu fiz errado, né? Isso aqui na realidade vai até lá na frente. Vai até lá. Eu fiz com 20, mas na verdade é 40. Linha aqui. Será que tem aqui, ó? Essa é a altura que vai. Ó, pimenta coquinha ali vacilando. Vai ser nossa cria. Então, vai ser... A criação vai ser esse espaço aqui inteiro, ó. Tá vacilando. Então, aqui a gente vai criar dreco. Vai criar bolha. Preferência bolha barulhenta. O que mais? Talvez plantar umas pimenta coquinha na parte de cima. Olha, caiu um ovo de dreco plástico aqui. Não acredito. O jogo tá me ajudando demais. Cadê o ovo? Eu não consigo selecionar ele. Ele tá no lugar onde eu não consigo clicar. Ele caiu bem na quininha ali. Pra eu conseguir clicar nele, eu tenho que escavar essa parte aqui de baixo aqui, ó. Mas beleza. Temos um ovo de dreco plástico ali já no esquema. Caramba, muita sorte. 547 um ovo de dreco plástico. Muita sorte mesmo. Tá vendo? Os outros drecos todos, ó. Tão colocando o ovo normal, ó. Tem que aproveitar isso aí. Isso sim é um meio de fortuna. Ok, aqui é só aguardar. Olha, mais... Nossa, dois biomas. Putz, um embaixo da fumarola. Nem ia precisar disso aqui. O jogo tá me ajudando demais nessa temporada aqui. Vai ficar preso aí, né? Deixar essa escada aqui pra vocês conseguirem desconstruir e voltar. Pesquisa. Condição. Forja de alta temperatura. Ok. Vamos deixar eles trabalhando aí. E aqui eu acho que eu já posso secar, né? Deixa eu ver. Ah, deixa eu continuar vendo aqui os comentários enquanto eles vão fazendo esses serviços aí. Respondi aqui o Pedro, né? Muito show a base. Eu olhei pro meu sistema e literalmente fiquei besta como não pensei no que você falou. Normal, mano. Normal. É muita tentativa e erro, tá? Esse sistema aí que você tá falando aí de o ciclo da água no ONU. Cara, eu já fiz tantos testes, tanta coisa, mano. Tanta coisa. E foi no meio dessa tanta coisa aí que eu tô falando que eu cheguei nesse meu layout de produção de oxigênio atual. Tá? Aproveitando todo esse ciclo aí da água pra resfriamento. É, cara. No meio da base é o melhor lugar que tem pra produzir oxigênio. É muito mais funcional. Fora a sobra de hidrogênio que você pode usar pra própria base. Ó, o Vitor Pardini falou ali da música, né? Shooting Stars. Queria dar 10 likes. Seria legal, né? O Vitor Lopes. Seguindo a ideia do Rodrigo. Faz também umas caixas animais de... Deixe seu like. Então, eu tô fazendo... Tô tentando fazer umas coisinhas legais aí referentes ao ONU, tá? Referentes ao ONU. Talvez eu use em outros jogos também, mas eu acho que como o ONU é o carro-chefe aqui do canal. Eu acho que seria legal fazer voltado pro ONU aí a parte do... Deixe seu like, essas coisas, né? O Rodrigo Esquiavo. Nessa base, vale fazer um resfriador de coisas usando a sala com plantas do frio e hidrogênio? Em qualquer base vale, Rodrigo. Essa é a realidade, tá? O... O hidrogênio, planta do frio e termonilificador são imbatíveis em qualquer sentido, tá? A eficiência deles é muito alta, tá? A única diferença é... O único problema é a parte de resfriamento de líquido, principalmente da água. Como a água tem uma condutividade térmica... Uma condutividade, desculpa. Um calor específico muito alto, tá? Pra gelar a água com planta do frio e termonilificador numa base grande, normalmente minhas bases são grandes, geralmente não dá conta, tá? Então tem que usar mesmo o... O resfriador aquático, tá? Não tem jeito. É... Tô querendo pegar mais um duplicante. Acho que eu vou pegar... Vamos ver aqui. Vamos ver. Vou colocar um duplicante. Sangue ruim. Aluno aplicado. Cinco de força. Criatividade. Bondade. Vou pegar bolhas. E eu vou colocar a Jana. A Janinha tá sempre presente aí. Nas lives e tudo mais. Seja bem-vinda, Jana. Você mesmo sendo sangue ruim, vou pegar você. Você tem cinco de força. Eu gostei de você. Vou pegar a Janinha. Seja bem-vinda. Vamos colocar ela aqui já pra trabalhar. Como... Ciboy, claro. Ok. O cabo deu aquela machucadinha, mas eu já parei de produzir trajes, né? Eu acho que essa altura aqui já parou de... O germe já diminuiu bastante, ó. Já diminuiu bastante, né? Tá vendo, ó? Dentro do traje eu tenho 200 quilos de oxigênio. Com 2 mil germes e vai diminuir até zero isso aqui. Vai morrer todos. Hum, eles não chegam ali porque não tem chão, né? Acho que todas as pesquisas foram feitas, né? Tá finalizando ali, mas... Ah, tá. Vai usar água ainda. Mas eu acho que não vai ter água pra isso. Tá. Chega. Hora de finalizar isso aqui. Secar até aqui. Porque aqui vai ser água poluída mesmo, então essa água pode continuar. Isso aqui sai. E vem uma bomba manual pra cá. Pronto. Aqui eles conseguem pular aqui e andar aqui nesses degraus aqui. Se eu desconstruir aqui eu perco acesso. Ó, demora aqui, é. Pouco duplicante indo até lá. Beleza. Temos tempo ainda aí no episódio. Deixa eu ver. Essa parte aqui eu vou aumentar. Essa parte vai ser a nossa criação. De drecos normais. Bolhas. E... Sei lá. E mais alguma coisa aí. Aqui não. Não posso... Eu tenho que criar o dreco plástico num lugar com a temperatura mais amena. Por causa da hangarvore, tá? A hangarvore só aguenta até 30 graus. Eu tenho que tomar cuidado com isso aí. Hum... Se eu quebrar esse limo aqui... Eu tenho que fazer... Assim. Certo? A água vai espalhar. Eu vou conseguir secar, mas vai... Espalhar o oxigênio poluído. Então já vamos preparar aqui um desodorizador aqui. E um aqui. Pra garantir aí... Bora uma pesquisa, né? Não, ainda não. Olha lá. Estão tentando. Eles fazem o que podem. Já já eles chegam lá. É trabalho de formiguinha. Mais um aqui. E com isso fecha as oito... As oito linhas. Esse bloco aqui eu posso tirar, né? Vou pôr portas aqui. Tá? Por causa da decoração. Pra não passar a decoração feia... Pra base. Decoração negativa aí pra base. E enfim, podemos abrir aqui. Ih, aqui não dá pra abrir não, hein? Deve estar lotado de germes aqui. Falei, ó. 22 mil germes nesse hidrogênio aqui. Qual é a quantidade de gás que tem aqui, ó? Tem... Tem mais de dois quilos por bloco aqui, ó. Não tem pouco oxigênio poluído aqui não, viu? Tem bastante. Vamos providenciar um esqueminha aqui. É... Colocar dois blocos de malha. E dois desodorizadores. Pra poder liberar esse hidrogênio aqui. E aí esse oxigênio poluído vai subir também. Afinal nós estamos lascados. Se liberar dois quilos de oxigênio por bloco com 20 mil germes... Vai dar muito ruim se fizer isso aí. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa quando você tá lidando com germes. É a quantidade de germes que tem na quantidade de oxigênio. Aqui o oxigênio já tá limpo já agora. Já parou aqui de puxar o oxigênio, ó. Tá vendo? Eu peguei um lugar meio que neutro aqui, né? Tipo, não tem nenhum outro tipo de gás aqui. Porque os duplicantes não respiram aqui perto. Então não tem dióxido de carbono. Se tiver aqui em cima aqui tem hidrogênio, ó. Tem um pouquinho de hidrogênio, mas não vai atrapalhar aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei um lugar neutro pra puxar o oxigênio. E esse oxigênio que eu tô puxando aqui era tudo oxigênio poluído com germes. Vamos secar? Porque ele tem líquido demais, né? Ah, falei. Quebrar aqui, quebrar aqui. Eles conseguem construir aqui sem jogar água lá pra baixo. E aqui a gente já pode pôr a torneirinha pra receber a água poluída. Essa aqui... Opa! Faltou o chãozinho ali. E aqui bloco... Ops, errei. Aqui. Aqui. Beleza. Deixar eles construírem. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Tá acabando já os comentários. O Rodrigo Fernandes podia fazer um desafio, não sei se é válido, mas fazer os dupes já saírem do quarto com trajes. Isso mais para frente. Então, Rodrigo, o único problema desse desafio aí é exatamente o fato de que... De que... Os duplicantes no traje, eles não vão ao banheiro. Tá? Quando eles estão com trajes, não vão ao banheiro. Eu faço... Mesmo eu fazendo o banheiro dentro do quarto, quando eles estão com traje, a taxa de aumento da bexiga deles, né? Da bexiga deles ficar cheia, cai para menos 100%. Eita, tá derretendo já o gelo poluído aqui. Tá vendo aqui a bexiga? Tá com traje, ó. É menos 110%. Tá? Então trava completamente a ida deles no banheiro. Tá? Se eu não me engano, eles também não ficam encardidos. Tá? Então eles não tomam banho se eles não estiverem encardidos. É meio complicado. É meio perda... Não é eficiente, sabe? Fazer eles saírem do quarto já com traje. Tá? Mas se vocês quiserem, mais para frente, a gente pode fazer. Vamos lá. Deixa eu ver. O que mais que faltou aqui dos comentários? Eu acho que acabou. Só a Jana. Falou, toma meu like. E a Jana está na base já. Beleza? Agora vamos continuar aqui com os objetivos. Ali eles estão construindo. Tá de boa. Vamos continuar com a nossa piscina aqui. Porque isso aqui tá errado aqui. Tem que ter uma escada. Vamos acelerar essa parte aqui que eu quero começar a mandar aquela água poluída que tá lá em cima. Logo lá pra baixo. Vou colocar a escada aqui. Todo mundo trabalhando. E aqui eu já posso começar a definir já a área dos geradores. Mas eu quero fazer de ferro. Eu tenho bastante ferro aqui. Pimenta, coquinho pra pegar. Eu tirei os consumíveis de carne. Tirei. Tenho carne armazenada? Boa pergunta. Vamos ver aqui nos consumíveis. Não. Não tenho carne. Só tenho cogumelo frito mesmo. Então eu não preciso ter pressa aí com relação a pegar pimenta, coquinho. Mas eu preciso ter pressa com relação a pegar ferro. Ferro precisa. Vou abrir aqui. Bato de altura. Por que eu não preciso? Por enquanto eu não preciso não. Fosforito tá de boa. Terminou a pesquisa. Eu acho que finalizei as pesquisas essenciais, tá? Eu acho que eu só vou fazer só mais o controle animal só pra... E as outras pesquisas eu deixo pra fazer com água quente mesmo. Vou fazer com água quente. Eles já pegaram acesso lá pra baixo já. Mas nessa velocidade aí, meu amigo. Quem sabe no ano que vem, né? Eu tenho mais caniço? Não. Acabou a fibra de caniço. Poderia colocar pra fazer mais uns conforme eu fosse pegando caniço, né? Mas... Aqui tem mais quatro fibra e aqui deve ter mais quatro. Falei oito. Aqui já dá pra fazer mais quatro trajes, ó. É bom pegar já também. Abrir de correr maneiro tem que abrir aqui. Pega acesso a essa parte aqui. Pega essas duas sementes. Abre essa parte aqui. Tem o oxigênio poluído aqui. Tem uma quantidade considerável, mas não tem germe. Só abrir aqui. Aí, boa. Acelerada nisso aqui. E nisso aqui. Como é que tá lá em cima? Abrir aqui pra tirar essa água aqui do chão. Estão no amolezo esses duplicantes. É porque eu coloquei eles pra construir isso aqui, ó. E o cano é adiabático. Então, nossa, é... É demorado. O negócio é demorado. Tem que tomar cuidado só pra não perder esse acesso aqui, ó. Tá vendo? O cano adiabático demora pra ser construído. Mas uma hora eles constroem. Não tem problema não. O sistema de oxigênio meu sempre é demorado, né? Isso aí vocês já sabem. Mas vale a pena esperar. Ok. Continuando. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ah, acabou descendo a água poluída pra cá. Foram construídos blocos de abaixo. Mas não tem problema não. Aqui é tudo nosso. Ó, tá vendo? Eu posso fazer mais... 5? Por que 5 fibra de caniço? Estranho. Ó, já tem mais uma. Ah, tá. Caiu mais uma aqui. É, escolheram mais uma. Ah, mas não são 8 ciclos a fibra de caniço? São 8 ciclos. Na natureza passou tudo isso já? Caramba. Olha, nem pra perceber. Fazer mais trajes, né? Fazer mais... 4. Oxigênio. É, deu uma baixadinha ali, né? Naquela ponta aí. Mas o oxigênio sempre vai ir pra cima da bomba. Não tem jeito. E devagarzinho a gente vai colocando traje aqui. Aí vai melhorando a situação. É... Vou poupar analisar aqui assim que der. Ótimo. Como é que demora esses duplicantes? Trabalhar, meu povo. Constrói aqui. Aí. Certo. Tirar os da ponta, né? Depois tem que pôr porta aqui nas pontas. Por causa da decoração. Por causa da... A decoração ruim é 3 blocos de distância. Então... Meio complicado aí. Ficlo 52 tá muito bem. A base tá... Muito boa. Ó, já vamos tomar... Tomar... Conta dessa parte aqui. Tem bastante coisa pra abrir pra cá. Aqui nós já estamos no canto, ó. Já encontramos o canto do mapa. E aqui eu vou abrir mais 40 blocos pra cá também. Então essa área aqui vai ser minha também. Tá? Vai ser uma área gigante aí de plantação de cogumelo. Porque ela vai ser automatizada. Tem que ser maior. E eu tô esperando entrar esse ferro aqui. Pra poder construir quanto eu peguei de ferro já. Deu 4 toneladas. Aqui eu vou fazer a parte da geração de energia. Viradora hidrogênio de ferro. Cada um custou 800. Eu posso fazer nas pontas agora? Porque... Então eu vou fazer o seguinte. Como vai sobrar espaço nas pontas... Então eu vou trabalhar aqui no meio. Aqui naquele esquemão lá. Deixa eu ver aqui. Se eu fizer assim... Eu quero... Caramba, se eu trabalhar com duas usinas... Vai ficar bonito. Trabalhar com duas usinas de... De geração a hidrogênio. Mas aí é... É meio que perda de espaço, né? E de recurso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar assim, ó. Uma pra cá. Eu quero ver quanto de espaço eu consigo... Então aqui vai ter uma parede. Dois espaços. Uma parede. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Eu consigo construir... Quantos... Reservatório. De gás. Caramba, só cabe um mesmo. Cabe um espaço pra decoração. Fica assim, ó. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Eu queria fazer um... Negocinho legal, mas... Acaba... Gasta muito espaço o reservatório de gás. Nossa, isso aí é uma coisa que... É complicado. É complicado de lidar com essas coisas no jogo. Vamos abrir aqui logo, ó. Pra começar a subir esses gases. Por enquanto, blocos normais aqui. Três de altura. Posso fazer os reservatórios de gás do lado direito aqui, pra não ter que fazer duas estações. Não dá pra construir aqui, por causa dessa porcaria aqui. Pra ir fazer esse gás subir logo. E aí eu consigo fazer reservatórios de gás desse lado aqui, né? Ao invés de outra... Até mesmo porque eu não encontrei nenhuma fumarola de gás natural. E não dá pra contar, né? Com ela se não encontrei. Então... Ih, só porque eu falei, ó. Tem ali fumarola de gás natural. Tá bom. Ok. Então a outra usina aqui vai ser de gás natural mesmo aqui do outro lado. Não vai ter jeito. Mas a primeira vai ser de hidrogênio. Mais quatro aqui, pra pegar esse ferro. E abre aqui. Já damos início já. Abre aqui. Nosso layout de produção de energia. É algo mais ou menos assim. Eu me lembro bem. E a bateria fica aqui. Coloco porta aqui e aqui. É isso mesmo. Um bloco aqui, um bloco aqui. Depois eu troco os blocos, tá? Isso aqui é só pra fazer a medição. Vamos respirar todo o oxigênio poluído lá. Vamos ver quantos germes entrou aqui no pulmão do bicho. Menos 3%. O cara gosta de respirar um limo, né? Sobrou uma. Quantos trajes fez? Quatro trajes. Vagazinhos estão chegando lá. Tá pesquisando já. Vou fazer mais... Como é que tá aqui? Acabando a pressão. Tomar cuidado com esse negócio da pressão do oxigênio. Porque senão vai estragar todos os trajes. Eu vou fazer só mais dois. Tá tudo certinho aqui. Eu só preciso ligar o tubo. O resto tá tudo certo. E fazer a entrega. Tá bom. Tá crescendo a base. Esse Morbid aqui tem que morrer. Um abraço, um Morbão. Pra cá. Beleza. Analisou. Próximo a dois meses. Tá vendo? Tem 32 ciclos ainda de produção de água. Então tinha que vir aqui mesmo. Não tinha jeito, não. Vai aquecer aqui. Mas só vai chegar até 110 graus no máximo. Porque o vapor não vai deixar passar disso. E eu fiz um de amálgama de ouro. E o outro de ouro mesmo. Tá bom, meu filho. Tá bom. Vamos daí. Caraca, você tem que ficar sufocado. Não tem jeito. Caramba, tem um quilo e meio já de dióxido de carbono aqui. Assim vai ficar muito melhor, hein? Separar as linhas. Porque agora as linhas vão subir em linha reta. Vai ter uma ponte em cada um aqui. Porque aqui eu vou ter que passar o cabo de alta potência, né? Mas agora as linhas sobem em linha reta. Ou descem, né? E eu posso conectar aqui, ó. Deixa eu ver se eu conectar aqui. Eu consigo... Deixa eu dar só uma olhada aqui. É. Eu posso conectar aqui. Porque aqui eu posso puxar pra cá e a ponte ser aqui, ó. É isso mesmo. Ficou perfeito. Dessa maneira aqui, eu acho que ficou perfeito. Nem eu esperava que aqui ia ficar tão bom. Ficou muito bom mesmo. Se ele tá entregando minério de ferro... Ah, eu coloquei pra entregar em prioridade alta, né? Pode voltar ao normal de novo. Coloquei pra entregar ferro lá em prioridade alta. Enquanto eu tô de alga, ainda tem 20 toneladas e tá aumentando. Tô escavando cada vez mais alga. Tô meio preguiçoso esses duplicantes, né? Talvez no próximo episódio pegar mais uns 2 ou 3 duplicantes. Depende de vocês aí nos comentários. A altura já é essa aqui mesmo. Hum, a fumarola de cloro. Consegui visualizar. Talvez eu faça também transformadores embaixo. Que aí eu vou ter 8 linhas pra cima e 8 linhas pra baixo. É perfeito, tá perfeito. Eita. Construí tudo errado. Depois eu faço as paredes dividindo aqui. Por enquanto eu não vou... Não vou entrar nesse mérito, não. Preciso começar a produzir o oxigênio pra poder fazer os trajes aí em larga escala. Porque usar... Da maneira que eu tô usando ali em cima ali é meio complicado, tá vendo? Tá caindo muita pressão aqui, ó. Já tá em 600 já. Tá começando a ficar vermelho. Tá começando a puxar pro vermelho já. Na bomba aqui já tá, ó. Tá 400, 449, tá vendo? Toma cuidado. Tá chegando um gás ali. Hidrogênio. Subiu. Aqui dá pra secar agora. Ok. Beleza, acho que é isso. Acho que está de ótimo tamanho pro episódio. Agradecer mais uma vez aí a todo mundo que comentou, né? Deixou o like. Pessoal sempre participativo aí. Sempre ajudando o canal. Sempre bom aí agradecer, né? Mostrar que faz diferença o... O comentário de vocês aí. O like de vocês. Faz toda a diferença pro canal. Faz toda a diferença mesmo. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.